Ficou no aro, voltou para o rebote, ali o Rafa Oliveira tentou, mas quem se manda é o Olivinha. Chegou por ali, grande guerreiro, Olivinha, sextaça do Olivinha! Que bola monstra do Olivinha, hein? Coletivo, impressionante a qualidade de todas as posições. Rafael Mineiro na posição 5, se adaptando de uma forma muito boa, jogador sempre usado na posição 4. No Flamengo ele é mais aproveitado na posição 5. Lançar aquela bola na zona de 2 não conseguiu, descida rápida agora, velocidade do Eugênios, bateu para dentro sozinho! Sextaça de São José, hein? Coloaram, não foi convertida pelo Flamengo. Descida do Duda, 27 a 25, pode empatar com essa bola agora São José! Rafa Oliveira! Faz o passo para o Rafa Oliveira, bate para dentro, Zé Cregan na marcação. Colocou ali nas mãos do Lupa, faz a finta, bolão, leva o Tink! São José cometendo mais dois. Tentando bailar na frente do Balbi, consegue avançar, foi para cima dele o Balbi. Excelente fechamento de defesa do Flamengo. Conseguiu enxergar muito bem a movimentação, Balbi! Gravadaça do Marquinhos! Acabou sentindo ali o dedo depois do Marquinhos, ó. Gravadaça do número 11 do Flamengo, que depois acabou sentindo. Mas tudo, né? Naquela roubada de bola do Balbi, que acreditou na marcação. Tentou ali São José, não conseguiu, vem retorno do Balbi. Vem retorno do Flamengo, virou para o Marquinhos. Bateu para dentro o Marquinhos! Largou o Doce na cumbuca, meu amigo! As três vitórias de São José até aqui na competição. Olha o Duda, perdeu a bola! Balbi, Balbi! Para fazer uma cestaça! Pela estrada fora com a cesta de doces, meu amigo! A dores antes do jogo, né? E eu conversava com o Jaú antes do jogo também. Assim como eu conversei com o Gustavinho, conversei com o André também. E a bola de três convertida. E o garoto bom aí, vem o garoto bom aí. Vamos torcer para ele. Fez barulho no primeiro período, Eugênios. Olha a briga no garrafão, subiu por ali. Tentativa do Mineiro, de costas. Valeu a conversão do Mineiro. Tito, só para informar aqui que o Paulo Jaú só falou uma coisa para o time. Não vamos desistir do jogo, não. Perfeito, não tem como. Também do time de basquete do Flamengo. Postou aqui, até mandar abraço para o Alan, que está acompanhando com a gente. A equipe do Flamengo aqui, o time do Flamengo postou. A última cesta do Mengão no período. Sinaís, você que está ligada com a gente aqui falando, eu não tenho nem palavras para o Olivinha, Deus da raça. Utilizando aqui a hashtag NBB no Dazon. Esse ano, o Gustavinho, o Davi saiu do Flamengo, está usando ele novamente. O Pedro Nunes, Dereck, trabalhando de mão em mão o Flamengo. Que finta do Demetri, hein? Que lance, que cesta, ativando o modo monstro! Duda. E o Léo Eutinck. Na boa bola na zona morta. Duda! Bola mágica! São José colocando mais uma de três. O Olivinha também. Vou ficar com... Eu vou ficar com o Olivinha. Então, Alberto Biel, destaque do jogo para o Alberto Biel. O Olivinha. O ponto do Jonathan no jogo. Aqui vai ter que ganhar o jogo. Menos de cinco segundos, os jogadores se cumprimentam. Foi para a conta. Flamengo, 103. São José, 83.